Nós estamos aqui com uma pessoa que conquista todos os lugares onde ela vai, onde ela vive, onde ela mora. E depois de passar quase sete anos em Miami, ela está deixando a cidade que ela adotou, tomou conta com a arte, com o carinho, com a beleza e, acima de tudo, com a personalidade dela e retornando para uma das terras que ela já tinha deixado antes, que é a Califórnia. Carmen Guzmão é o foco dessa entrevista, só que a gente não vai falar do que é óbvio na vida dela, na carreira dela, que é a arte. Nós vamos falar de uma coisa muito mais profunda, que é a motivação dessa mudança e de como o amor transforma a vida de uma pessoa. Carmen, como é que aconteceu essa sua mudança de retorno à Califórnia? Então, quando eu vim para Miami, eu sinto que eu deixei um trabalho que não tinha terminado totalmente lá. Mas pensei que ia ficar em Miami por muitos e muitos anos, porque realmente aqui eu senti a minha casa. minha família, tenho amigos maravilhosos. E aí eu conheci o Jeff, que é o amor da minha vida. E como eu falo, é engraçado você pensar que você vai encontrar um grande amor, talvez o verdadeiro amor, talvez o maior amor da sua vida depois dos 50. E é possível, eu acho que amor não tem idade. E aconteceu, e quando eu conheci o Jeff, eu, no terceiro dia do nosso terceiro encontro, ele me falou que ele estava em Miami fazendo um trabalho provisório e que ele ia viver na Califórnia. E se eu gostaria de viver com ele na Califórnia, porque ele não queria ter um relacionamento à distância e também não queria se apaixonar ou se envolver com alguém que não tivesse essa possibilidade. E na época eu falei que sim. E agora? Chegou a hora. Bom, eu fico impressionado com como se vence os temores, as inseguranças e as marcas de relacionamentos anteriores quando se conhece uma pessoa nova. Você, como é um espírito muito livre, um free spirit, deve ter armas muito poderosas para se livrar das bagagens de relacionamentos anteriores. Mas fala pra gente o friozinho que foi, a emoção que foi, como você lidou com um envolvimento que desde cedo lhe pareceu que seria grande na idade que você falou, que você não imaginava que ia conhecer um romance desse tipo nesse momento da sua vida. Olha, pra te falar a verdade, eu acho que a gente atrai, a gente tem um momento na vida que a gente tem essa energia de atrair. Eu sou uma pessoa que eu tive e tenho uma ligação com meu pai muito forte, extremamente, assim, uma coisa. Meu pai sempre foi a figura mais importante da minha vida, que me norteou. Minha mãe também, é claro, mas o meu pai é assim, aquela figura masculina muito certa, muito coerente. E eu acho que isso até dificulta um pouco, sabe? Quando você tem aquela imagem tão maravilhosa, de um cara tão maravilhoso, em relacionamento você procura um pouco isso. Pode ser um problema, né? Pode ser um problema, muito sério, porque você tem aquela, aquela... Você tem um parâmetro muito alto, muito grande. Você acha que a gente, no seu caso como mulher, você acha que como, quando você se interessa por um homem, a figura do seu pai, as qualidades do seu pai são uma expectativa muito forte? Muito! É impressionante, eu fui percebendo isso. Porque às vezes até, eu me lembro que um dia desse eu falei com a minha mãe assim. Mãe, ele que nem meu pai, ele não gosta de usar relógio, ele não gosta de usar nada. E quando eu faço alguns comentários. Mas assim, claro que os meus relacionamentos, os outros, foram maravilhosos. Às vezes a pessoa olha e fala assim, ai, não deu certo, você tá na terceira relação ou na... Tudo deu certo, né? Eu tive dois filhos maravilhosos no meu primeiro relacionamento. Tive um segundo maravilhoso também. Então, eu acho que tudo faz você crescer. Eu acho que você tem que viver cada coisa sem ficar pensando naquilo que foi. É o da agora, é o do momento, é esse amor que eu quero viver. Mas na época, três anos atrás, quando eu perdi o meu pai, foi incrível. Foi quando eu conheci o Jeff, entendeu? Eu conheci ele num momento muito difícil da minha vida. Que foi o momento que eu perdi o meu chão, assim. Então, eu conheci essa pessoa que na época foi muito generosa com todo aquele turbilhão que eu estava passando. Me conheceu numa época que era pra ele desistir, assim. Sabe? Mas aí é que foi o teste de ferro. Se ele se interessou de verdade... Complicado demais da conta. Porque eu estava muito complicada, realmente. Mas ele não desistiu. E eu me lembro que eu falava coisas pra ele que era tipo... Pra desistir, porque você fica com medo. Quando eu fui encontrá-lo, eu dizia pra ele, olha, eu vou te... A gente se conheceu por telefone e tal. E conhecíamos online. A gente conversava. Mas não tínhamos nos visto ainda. E eu no telefone falei pra ele, tá bom, tá bom. Vou te encontrar, mas se não tiver um clique. Não me pede pra ser sua amiga. Não vai funcionar. Não quero te ver de novo. Vai ser isso e pronto. Aí ele dizia, meu Deus. Sabe? Então, eu ia começar a falar, olha, eu sou complicada. Não durmo direito. Não gosto de pintar com ninguém perto de mim. E ele falava o tempo todo assim, Nossa, você parece que quer que eu desista de você. Mas eu não vou desistir. E eu tinha lido um livro, que é um livro que chama Mil Dias em Veneza. E esse livro conta a história de um romance verdadeiro, de uma americana, também com mais de 50 anos, que ela ia pra Veneza pra fazer matéria sobre culinária. E ela acabou conhecendo um italiano, a história é muito bonita, eles se casaram. Claro que todo conto de fada, todo mundo tem defeito, né? Nada é só a perfeição. Mas foi muito bonito. E eu fiquei tão encantada com aquilo. E eu ficava pensando naquilo. Que bacana, né? Você encontrar uma pessoa assim, tão inteira, que você realmente tem a vontade de... Essa coragem de mudar. De sair de Miami e ir pra lá. Então, isso é um amor, né? Eu acho que o que move é isso. É muito bacana. E eu acho que eu acabei ficando tão envolvida com aquele livro, que eu atraí muito isso. E eu fiquei imaginando que eu queria encontrar aquele príncipe que ela tinha encontrado nesse livro. E eu acabei encontrando uma pessoa que tem... É um príncipe moderno, com os defeitos que todos nós temos, como eu tenho também. Mas o suficiente pra que eu tenha vontade de estar junto com ele. Entendeu? Bom, você acredita então que a gente pode definir, sob o seu ponto de vista, que o amor seria a maior de todas as forças transformadoras? Sem sombra de dúvida. Até porque eu sou artista. E mesmo se não fosse o Jeff, tinha que ser... Eu tenho que ter um amor. A pessoa que... A gente tem que ter um motivo pra criar, um motivo pra acordar. Então, eu acho que o amor é fantástico. Ele te ajuda em todos os sentidos. Eu pinto melhor, eu tenho mais vontade, eu tenho vontade de acordar, eu acordo cantando. O amor é muito bonito, o amor é fantástico. É a força mais importante em todos os sentidos. Tanto o amor de homem e mulher, o amor de mãe pra filho, o amor de filho pra mãe, o amor de amigo pra amiga. Esse amor que eu senti aqui em Miami. Eu fui recebida de uma maneira... Eu não tenho palavras pra agradecer. Carmen, ninguém recebe o que não dá. Você trouxe pra cidade, você trouxe pra um ambiente artístico da Flórida, uma energia de uma doçura e de uma ternura, de uma alegria, de uma vivacidade, de uma juventude. Eu acho engraçado quando você fala com tanta tranquilidade da sua idade. Evidentemente, eu não sei se o vídeo vai fazer justiça a você ou não, mas você de maneira nenhuma nunca aparentou a idade que tem. Isso não tem a menor importância, realmente. Claro que não. Mas eu não queria encerrar, eu sei que esse vídeo tá sendo visto no mundo inteiro, por todo mundo que segue o site. A gente tem uma turma muito grande na Europa, no Japão. Que bacana. Então, espero que vocês tenham chance um dia de conhecer o trabalho de Scarb. Eu sei que Scarb já teve na Europa. Quer dizer que a minha história do Jeff vai virar universal, né? Exatamente. Mas eu queria encerrar falando de uma coisa que eu ouvi você comentando naquele seu texto que bombou aí na internet. Ninguém é de lugar nenhum e todos os lugares são da gente. Fala sobre isso pra gente encerrar. Pra te encerrar, porque às vezes a pessoa pergunta assim, você acha que na Califórnia você vai mudar o seu trabalho, alguma coisa? Não, não vou, porque tá tudo aqui dentro, né? Qualquer lugar. É verdade. Eu sou cigana. Meu pai era... A gente viajou muito, a gente mudou muito. Eu já mudei muitas vezes na minha vida. E eu não tenho medo de nada, viu? Eu não tenho medo de nada. Eu acho que é muito melhor você se arrepender do que você fez, do que você ficar morrendo ali por aquilo que você não fez. Vou lá. Vou ver como é que vai se viver lá nas montanhas da Califórnia com o Jeff. E tenho certeza que vai ser uma época muito boa na minha vida. É bacana você ter alguém do seu lado, que te ajuda, que te apoia e que te dá força. E que move mesmo. Eu não sei viver sem amor. Eu tenho um livro publicado aqui que é amor puro. Poesias. Então é isso aí. Essa é Carmen Guzmão, uma pessoa que deixou sua marca em todos os lugares onde ela esteve. e vai continuar sempre presente aqui com a gente, brilhando e fazendo acontecer arte, cultura, com a personalidade e com o carisma que ela tem. Obrigada. Eu queria só falar uma coisa. Eu vou aproveitar então para agradecer todo mundo. Todo esse amor da Flórida, dos meus amigos de Miami. Está todo mundo aqui, aguardado. E eu vou voltar sempre. Com certeza, absoluta. Eu vou ficar lá aqui. Futuramente abro de novo um estúdio aqui. E vai encontrar com todo mundo, porque esse vídeo está estreando 3, 4 dias antes desse grande bazar que a Carmen vai fazer, que na verdade vai ser um happening. Onde ela vai estar vendendo obras, vendendo quadros, vendendo uma série de coisas para diminuir inclusive a carga dos muitos caminhões que vão para aquele forno. Que a gente não precisa também de tanta coisa. O que eu preciso eu já tenho, né? Com certeza. Um amor. Então isso vai ser um grande encontro, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira. Eu espero todo mundo aqui. Vai ser um grande encontro, com certeza. Absoluta. Um beijo, Carmen. Um beijo grande. E obrigado por toda a coisa boa que você trouxe para tanta gente. Obrigada a você. Você é o meu exemplo, assim. A pessoa que faz tudo aqui. Meu Deus. Maravilha. Um beijo. Um beijo.